Seca, calma. Vladimir Putin em alerta. Zelensky solicita autorização para lançar mísseis atacãos e storm shadows contra a Rússia. Até o momento, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, que fornecem apoio militar à Ucrânia, proibiram o uso dos suprimentos militares ocidentais em solo russo, com o intuito de evitar um conflito em larga escala. Contudo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, solicitou aos líderes da OTAN a autorização para realizar ataques diretos em território russo com mísseis de longo alcance, incluindo mísseis norteamericanos Atacãos e mísseis britânicos Storm Shadows, levantando preocupações sobre a possibilidade de um conflito mais abrangente se desencadear como consequência dessa ação. Mas eles estão tranquilo para isso, entendendo que nossos parceiros não dão nos desvídeos, como você disse. E aqui, quando nós falamos sobre Atacãos, ou falamos sobre High Mars, ou falamos sobre artillería armística, ou falamos sobre as armas, storm shadow, scálpe, etc., Nós não temos permitido por ter território Российской Федeração, por seus vizinhos, os estados, etc. Isso é o mesmo que o PPO. Como nos resistirmos de constantes ударos por ter território России? Para 100 km do ponto de a área ou do porto da Ukraine, eles voam com a ráqueta com a ráqueta com a ráqueta com a ráqueta. Há meses as autoridades ucranianas têm solicitado aos aliados ocidentais ajuda com sistemas de defesa aérea mais avançados, especialmente os sistemas Patriots dos Estados Unidos, para fortalecer as defesas de Kiev contra ataques aéreos russos durante a guerra. O Kremlin explorou sua superioridade nos céus para enfraquecer a rede elétrica da Ucrânia, visando minar a moral do país e prejudicar sua indústria de defesa. Os esforços do Kremlin continuam focados em Donetsk, no leste, e em Kharkiv, no nordeste, onde bombardeios russos têm causado estragos em áreas militares e civis. No entanto, as tropas ucranianas ainda dominam a maioria das áreas em conflito, embora a Rússia prossiga avançando e conquistando territórios ucranianos de forma alarmante, o que está levando as forças de Kiev a recuarem, prejudicando seriamente suas linhas defensivas.